Vamos pra Taubaté? Alô você de Taubaté ligado no gente, obrigado pelo carinho da audiência, hein? Um caso que chamou atenção ontem lá na região da Baraceia, onde um homem foi morto. Mas o que chamou atenção é que ele foi morto após agredir a companheira. A polícia militar foi chamada, chegou lá, ele mandou bala pra cima da polícia. Eu acho que o cara tava doidão, hein? O caso é investigado, os detalhes com o Leandro Sampaio, que volta da sede do Denter 1 e tem detalhes também dessa ocorrência. Foi isso mesmo, a polícia foi chamada e foi recebida a tiros, ô Leandro? Mais uma vez, boa tarde. Exatamente, Nicolini, boa tarde mais uma vez. Esse jovem, então, de 24 anos, foi morto, então, ali, a tiros pela polícia militar. Ele é suspeito de agredir a mulher e isso aconteceu ali na cidade de Taubaté. O caso aconteceu ontem à noite, também ali na estrada Antônio de Ângeles, no bairro Baraceia. Segundo o boletim de ocorrência, como você citou anteriormente, a polícia recebeu a informação, ela tava fazendo por ali pela região um patrulhamento ostensivo e receberam via cupom, então, a informação de que um homem estaria agredindo uma mulher ali no bairro. Ao chegar no local, Nicolini, a viatura da polícia militar foi recebida a balas por este jovem e que a polícia, então, revidou pra defesa e acabou, então, atingindo este jovem. A polícia militar acionou o resgate pra esta ocorrência, só que no momento que eles chegaram no local, o jovem já havia perdido a vida. O jovem, então, morreu no local e ainda é investigado como suspeito também de agredir a esposa. A polícia civil, é claro, foi acionada pra atender essa ocorrência e também a perícia técnica esteve no local. O caso continua sendo investigado e a gente também entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e que falou pra gente que o caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial. Isso aconteceu ontem na cidade de Itaubaté, ali no bairro da Baraceia. Este jovem, então, está sendo acusado de ter agredido a esposa. E agora, lógico, a polícia civil vai investigar exatamente como que aconteceu a morte deste jovem no patrulhamento ali da polícia militar, viu, Nicolini? É, tem muito a ser investigado ainda, eu não tenho dúvida. Quando acontece esse tipo de coisa de morte que envolve polícia, precisa de uma investigação muito séria. Mas, olha, tudo leva a crer as informações que nós temos. Ele vinha agredindo a mulher, que vai ser ouvida. A gente vai ter agora todo o processo de investigação, mas ele vinha agredindo essa mulher e, ao chegar à polícia, ele resolveu atirar contra os policiais que revidaram, manter a ordem e aí ele teria sido alvejado e não resistiu, apesar de ser socorrido. Vamos acompanhar o desenrolar desses fatos. O Leandro Sampaio está lá no Bem Interum e segue acompanhando. Qualquer novidade volta a qualquer momento aqui no nosso Vale Urgente.